Agora foi bonitão Vamos Vou abaixar um pouco O som aqui Vou abaixar o som Cadê? Gráficos Sounds Quero Deixar o meu Vou abaixar aqui pra vocês Comenta aí Se tá alto ou não Né? A trilha Bem Hardcore mesmo Tá bem anos Anos 80 Algo Bacana De se surtar, né? Vamos lá Pronto, aqui já o controle é diferente Vamos Vou jogar muito com o Axe Vamos lá Hoje está saindo Uma novidade do Street Raging 4, né? Pronto Vamos ver onde eu chego Jogava muito esse game No Mega Drive No Sega CD Cara É muito bom Caramba Opa, seja bem-vindo Quem está nos assistindo aí Muito obrigado Vamos lá Para Street Raging Consegui baixar Eu estava baixando No Super Nintendo, cara O áudio está bom Comenta aí Participa do Shad Vem fazer parte aqui Dessa Dessa brincadeira Dessa Jogatina De todas as noites Vamos jogar Todas as noites Opa Aqui pula O áudio está bom Para vocês Ou está muito alto Eu estou Eu não sei se o áudio Para vocês está Está alto Se está Se está muito alto Se está muito baixo E é um dense E Não Descone Você fica Só Jogando Deixa eu botar Botar a luzinha Para combinar com a trilha Espera aí Espera aí Deixa eu ver se eu consigo Porque às vezes Essa luzinha Não funciona Vamos ver se eu consigo botar Poxa, espera aí Eu vou levantar aqui Para botar Agora sim Trilhazinha Combina com essa luzinha Vamos lá Vamos lá Vamos se divertir Vamos jogar Eu já perdi esse controle Eita Eu gastei um Um negócio Se a trilha Só Isso Trilha Bem disco Anos Anos 80 Opa Faquinha 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 Ó Vem na faca Olha a faca Olha a faca E a faca Tira o mesmo life Que eu tivesse na mão Né Pra cá Zé O cara O cara Tá num cantinho Véio Vem Você Tá num Tá em casa Escutando Essas musiquinhas Só Ih Vamos lá Cante Eu quero É Rapaz Vamos Vamos Caramba Filho da mãe Filho da peste Vai apanhar Com o cano Filho da Filho da Hulk Fussa Vai apanhar Com o cano Filho da mãe Vamos lá Vai apanhar Com o cano No 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 lombo Apanhar No lombo O cano Olha Toma Filho da peste Só uma boatezinha Boate Street Rage Hoje Comando do nerd Tatuado Outro brincando Se eu Eu morri Seqüência Seqüência Pula Pula Dá uma lapada Cano 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 Caral Eu quero saber De onde o cara Tira essas facas Tá ligado Seqüência Porrada Seqüência Uau Só Fez a festa Não sei se é a primeira fase Uma coquinha aqui Se você não segue a gente Na rede social É uma coca Desceu errado Vamos Siga a gente Na rede social Comenta aí O que é que vocês Gostariam de estar assistindo Aqui no nosso Gameplay Por favor Se inscreva Participe com a gente Comece a seguir É importante Demais Vocês Juntos aqui Gente E um O massa Aqui Queba 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 O barro Queba O barro O barro Eu não sei se isso Perde life Né O massa O massa Que eu posso Assistir Oh Aqui 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 Tem duas Estrelas Né Mano O barro O barro A O barro O barro Agora, para pra ver, velho, olha como é feito o degradê, o efeito da luz aqui, gente, meu Deus do céu, olha a luz aqui como é feita, porra, os caras tiravam o leite de pedra, velho, é, isso é efeito de animação, tá ligado, como é que você vai botar isso num jogo, olha, eita, filha da festa, pode bater em mulher não, mas toma filha do cano, ó, não bata em mulher, isso é um jogo, tá, gente, a bicha tem um chicote valente, porra, sequência, 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 e o bicho não, vai, tá, sequência, sequência, Alex, Axis, toma, sequência, sequência, eu perco vida, vou dar nada a sequência, eu perco o vídeo só, toma chute no pé do vídeo, bota de novo, chute, pé do vídeo, vem pra cá, pra cá, pula, pula, a mais forma de eu andar mais rápido é pulando, pula, pula, de novo, toma chute, aí embaixo na descrição tem o nosso canal, tem o nosso podcast, tem tudo aí pra vocês acompanharem, a trilhazinha já mudou, é um trilha de batom, velho, ele acompanha a cena, velho, uh, venci mais uma, vamos lá, ajude o canal a crescer, convide um amigo, doe, faça o que você quiser, faça parte dessa comunidade que estamos começando agora, eu comecei jogando Street Fighter, agora fui pra Street Rage, que está em comemoração que saiu 4, né, eu estava achando que era o Street Fighter, Street Rage, né, esse cara aqui, esse grandão, é, eu estou falando o cara, porra, ele é quase um chefão, né, porra, é quase um minotauro, não, o Mioto Machina, parece o Mioto Machina, Mioto, foi tapada do campo, Barbon, parece o nome de vinho, né, Barbon, Street, porra, eu pensei que eu já estava na terceira fase, velho, estou terminando agora, é a primeira, meu irmão, é muito difícil, é muito tempo, vou fazer aqui um, mandar uma mensagem aqui pra galera entrar, opa, volta pra cá, vamos lá, vamos lá, treinando só mais, deixa eu botar aqui, vamos lá, ele tem um bugzinho, esse rum, é, né, vamos, eu estou querendo demais, né, vamos lá, Eita, filha, porra, acaba, tá de moto, meu irmão, deve ser uma assorraivada em mim, meu irmão, Eu não sei, velho, fala, selo, beleza, muito obrigado, bicho, seja bem-vindo novamente, cara, estou aqui, Street Rage, o ódio está bom, velho, estou jogando já há um tempinho, tentei baixar o rum, passei vergonha, porra, filho da mãe, isso, cano, o cano da educação, é, rapaz, se motoqueira, aperte, vai, vai, agora vai apanhar de cano, cara, os caras são mais rápidos, filha da mãe, eita, eu estou apanhando do cara na moto, velho, puta que pariu, tá ficando graça, tá achando graça demais, puta que pariu, eu vou morrendo do cara na moto, velho, isso aqui pariu, eu estou morrendo do cara na moto, porra, haha, cara, eu estou morrendo do cara na moto, filha da mãe, meu irmão, o forno até caiu, agora, vem quando pega na chapaleta do cara, filha da peste, até o forno caiu, meu irmão, esse cara de moto, esse cara de moto é chato, meu irmão, pronto, agora eu até roubei, Toma, filha da peste, Toma, filha da peste, Esse verdão deve ser o chefão, caramba, os caras de moto são foda, velho, Eita, filha da peste, Final fight só tem um hugger, e na moral único perfeito, haha, É verdade, Marcelo, Porra, não era um prafeito por aí não, Parece que eu estou dentro do mundo 1, E aí E aí E aí Caramba, é difícil, haha, Caramba, é difícil, haha, Aqui, meu amigo, se puder mandar aí no Instagram um story aí, falando que eu estou online aqui na Twitch, eu agradeço, começou lá, deve ter descarregado, cara, vamos lá, vamos matar, Caramba, Caramba, Eu não sei vocês, mas lembra muito o cenário de Tartaruga Ninja, velho, acho que os caras pegaram o cenário de Tartaruga Ninja e só fizeram botar Tartaruga Ninja, você lembra do jogo do Tartaruga Ninja do Super Nintendo, velho? Lembra muito o cenário de Tartaruga Ninja, velho, e essa voadora aqui, porra? Porra, vai, parada voadora do Krampo? Porra Barata voadora, quando ela descer eu mato Porra Fim da peste, só mais uma vida Porra Porra que a TV queimou não foi velho, é foda Deixa eu ver aqui Pegar um continue Deixa a barata voadora sumir, sumir não Fim da peste, barata voadora da peste Vocês já tentaram matar uma barata voadora, é igual isso aqui, velho Tente matar uma barata voadora Quando você acha Que ela vai Vocês perceberam que nos anos 80 Tem uma necessidade De Da galera empurrar esse Esse traje jet Muitos filmes Tinha Muitos filmes Tem uma necessidade de empurrar esse jet, velho Caramba Vendo agora É 007 Tem um monte de 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 Empurrando o jetpack Caramba Vamos Vamos fazer uma horinha de live Sei lá Eu já fiz uma live hoje com o Marcelo no Instagram No Dubang Agora eu estou aqui na live no canal A música é essa trilha Bisco da porra Agora a posição dos caras Esperando o cara chegar perto Os vilão Caramba É muito criativo esse povo Vou ficar aqui de coca porque ele não vai me ver Vou ficar de coca Porque ele não vai me ver Eu estou aqui escondidão Eu sou perigoso Estou aqui escondidão Sou da máfia Só Agora a trilha dá vontade de você subir Sai da cadeira e ficar Dançando Caramba Olha aqui os fliperama Eu e o Marcelo estava falando dos fliperama Eu estou quebrando aqui Marcelo Os fliperama Porque é bom Hoje eu vim preparado para fazer uma horinha de live Trouxe coca Nem jantei Eu só fiz Terminar de ver Conversar com o pessoal No WhatsApp Sobre o que aconteceu Agradecer aí A galera que falou comigo A vida que segue Eu não fiquei empurrada de ninguém Eu só fiquei triste Mas vamos lá É verdade Eu estou quebrando os fliperama Aqui Só para zoar Até agora Eu estou melhor do que no bateu todos Bateu todos É Eu ontem consegui deixar a parte na Twitch para gravar Depois que eu terminar esse vídeo Acho que eu vou ver se eu corto Boto um pedaço no YouTube também A trilha é massa Sejam bem-vindos a esse vídeo A esse gameplay Você que está acompanhando aí Muito obrigado Se inscreve aí no canal Faça parte Se afilie Para receber as notificações É importante Esse game Ele é muito ligeiro De muita ação É bem complicado Você olhar as duas telas Bateu todos Onde estava apanhando mesmo Tava Marcelo Velho O Marcelo estava apanhando Feito doido Aqui eu ainda estou jogando bem É porque ele Ele tem muito cara Na tela Mas ele se torna Mais tranquilo Bateu todos É insano mesmo Aqui Atatugue É quase um Shoryuken Hadouken E esse game Acho que é É na mesma época Do Street Fighter A galera tem uma criatividade Olha aquele Porra Oh Agora Katana A Katana aqui Toma Uma filha perto A Katana Oh ciclope Vem pra cá Ciclope Eita o ciclope Roda A Shiryuken O Shoryuken Do Naruto Shoryuken É um Shoryuken Esses caras são do Naruto Aquela espadinha do Naruto É Shoryuken Me corrija aí Se eu estiver errado Caramba O Kaba fica feito Peru doido Vagurando os caras Eu vou pegar a Katana Eu morri Eu quero a Katana Fim da Peste A lógica do game É verdade Marcelo É um navio Que tem pirata E que tem um ninja Navio pirata Com ninja É incrível Eu tô Agora você vê aqui O cara tá dormindo Vou ficar aqui de boa Tirem na cochila Agora vou brigar Cordeiro Vou bater É bem War Quem tá falando de War O filme The Wars E a lógica É parecida Né Gang Gang Eita Fiz a Peste Até os dois agora Eita Fiz a Peste Vai Xerra Tiazinha Tiazinha Nessa época Eu não tinha tiazinha Mas eu quero descobrir Onde esse cara Pega essas facas Né Porque Bora tiazinha Tiazinha Porra Agora Olha Olha a trilha A trilha Do Béz Mexe a cadeira Olha Minha irmã Discoteca Você botar esse game Esses cenários E botar É uma live Jorge Jorge M Araújo Muito obrigado Por seguir a gente Ó Vou parar de jogar E vou lançar TJ Street Raging Street End Botando a discoteca Aqui pra funcionar Hoje Só Meio irmão E essa fase Parece uma fase Do Do Contra Que Você achou Que eu morri Jogando Bateu todos Você deve ver Eu jogando Contra Os caras Saem Da Da Névoa Cara Agora É incrível Que O roteiro Desse game É É demais Pô É Alien Ah Não é Alien Não É um Parque de diversão 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 Ó Só Oi 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 Véi Você não consegue ficar parado Véi Com a musiquinha Eu acho que na Eu acho que antigamente O cara tentava aumentar Essa musiquinha Mas não conhecia Porque Não podia botar Na locadora Essa musiquinha Pra locar Só A gente tem Cinco espectadores Sejam bem vindos Galera Vamos Se inscrever Fazer parte Aqui Comentar Sejam bem vindos Doem Ajudem Que precisamos Do apoio de vocês Pra Trazer mais conteúdo Aqui na Twitch Cara Eu tô jogando No teclado Gente Ah Os ovinhos Estouram Os ovinhos E aí Explode Eu achava Que era Decoração Gente Oxa Deixa aqui No canto Caramba Caramba Cacete Eu não tô vendo Nenhum número De espectadores Aqui Agora Agora Te chamo O cara Tá catando A fi da peixe Aqui Ela tá catando A lapada No cango Um cango O cara Minha teira Estrelinha Filha Peixe Ó Ciclope Eu perdi A Ciclope Miserável Estoura os ovos Ciclope Pode Caramba E ainda tem Um ninja Parece Aquele 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 Personagem Do Jet League O rei macaco Velho Parece Parece o rei macaco Do Jet League Velho Caramba É uma mistura De De Porra Morri É o Blanca A mistura Do Jet League Com Blanca É O pior É jogar No teclado Gente É A pior Parte Desse Filha A peixe Giratória É uma Giratória Vou morrer Não Vou morrer E o bicho Não Tem mais um Continui Vamos Alex Chegou aqui O pior Dessa fase Filha Para de Pular Meu irmão O pior Dessa fase Vamo Sequência Sequência É uma mistura De Blanca Com Vega Com É uma mistura De tudo Velho Ainda me deu Um balão Vou perder Uma vez não Para você Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou O Iasi faz A treta Castelivana É Portrátil Que eu acho Que é fantástico Também Isso aqui E eu não Joguei esse No DS Também não Velho E os dois RPGs Que eu sou fascinado É o Seven Dragon E Atron Odyssey Velho São muito bons Velho Eu espero Que eu Opa Balãozinho Parado Velho Tá Trenzinho Negó Acaba Vem Com a Faca Déssilo É É Difícil Velho É Muita gente Eita Cheio de um canto No meu canto Eu não sei Você Mas esse cara Aqui Sem camisa Parece o Van Diesel Né Esse carequinha Aqui Que eu acabei De destruir Esse cara Aqui Parece o Van Diesel O Van Diesel Também Tá no No Street Raid O Van Diesel Tá em todo canto Velho E o Eu tenho que aprender A botar Na outra tela Que eu jogo O O O Negócio A mensagem Velho Que eu não consigo Olhar pra essa tela Vamos lá Vamos lá Segundo dia De streaming Aqui De game Retro E vou ver Se eu trago Outros games Também Né Quanto Quanto Segundo dia Tem Vão diesel, vão diesel Porra É o que? Desafio jogar Doc Little Desafio jogar Doc Little Little Club Design do personagem foi bom desse jogo Velho, o cara é criativíssimo Botou o Vandizio, o Tiazinha Tá ligado? E o nome é incrível, porra Já teve o Miyoto Machida Igual UFC Tá ligado? Vou procurar aqui O jogo Vou baixar esse rum Porque eu passei, acho que meia hora Passando Olha a Tiazinha A Tiazinha ainda trouxe a feiticeira Porra Tiazinha Vai pra lá com o Chicote, rapaz Gente, não bate em mulher Esse é um jogo, tá? Não pode bater em mulher Metal M, Metal G Vamos destruir a caixa O que vai ter na caixa? Abre aí, Silvio Santos A caixa número 1 Teve moedas O baú da felicidade Vamos lá Agora é minha vez Parece que o cara tá ensaiando Tá dançando Fica ali sentado Sentado Só esperando a vez O que vai ter no final? O principal Vamos lá Kim, eu vou procurar esse game pra jogar, velho Se você achar o rum, manda pra mim que a gente joga Vamos ver, vamos ver, vamos testar vários jogos aqui A ideia é apanhar e morrer Estamos batendo com a 54 Vamos se inscrever Peça a todo mundo que se inscreva aqui pra receber notificação pra quando tiver gameplay Caramba Eu nem jantei, velho Agora é foda, matando o cara de boa Porra Vai cá Isso, esse chutinho é E o incrível é que Tem tempo, né? Tem uns tempinhos Porque se o cara morrer Mais pra cá, pra cá, pra cá Muito bem, muito bem Sim Vou jogar Foi o Marcelo, foi mal Eu não consigo fazer 3 mil coisas ao mesmo tempo não, jovem Hoje o dia foi estressante Mas vou procurar, Marcelo Deve ser bacana Tem naquela lista de 123 jogos Marcelo, tá naquela lista de 123 jogos Se tiver, vou baixar Vou testar ele aqui Eita filha 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 Vamos lá. E o elevador não para de descer, meu irmão. Eita que calor hoje, ai. Agora na luta Street Fighter. Eita. O que é mais lindo do lutador? Pula, velho. Porra. Game over na hora. Olha, uma hora de gameplay aqui. Eu tive o game over. Poxa, rapaz. Ai, deixa eu respirar um pouquinho. Que game massa da porra, velho. Fazia tempo que eu não jogava esse game da SEGA, velho. Que incrível, velho. Eu queria agradecer a vocês mais uma vez por estar acompanhando essa live. Esse game é o Street of Rage. Muito obrigado mesmo. Marcelo, quem está aqui também não tem aparecendo o nome. Se inscreve aí no canal. Segue a gente, velho. Ajuda a gente a produzir mais conteúdo. Porque era para ter um... Uma opção. O Max era mais a apelação, né? Mas eu vou começar do estágio 1. Eu vou tentar aqui mandar umas coisas, tá ligado? Eita, bicho pesado, canta. Esse é pesado. Eu parece o Hulk. Mas eu vou encerrar por aqui, gente. Deu uma hora de live. Vou jantar, vou preparar as coisas. Quero agradecer a você que nos acompanhou aqui nessa transmissão. Muito obrigado. E que a força esteja com vocês. Eu vou tentar salvar aqui. Para mandar para o YouTube também. Muito obrigado. Porque eu botei hoje a opção de salvar. Obrigadão, Marcelo. Obrigado, Kim. Obrigado quem está nos acompanhando aqui. O Geogema, o XSplot32. O Tiago que se inscreveu aqui no canal também, na Twitch. Se inscreve. Para seguir, para receber notificações. E um... Obrigado.